Deixa eu contar pra vocês aqui, faz algum tempo que eu não vou lá no Projac, um ano mais ou menos, mas tem um amigo, vários que trabalham lá e todo mundo tá me falando, falou, Feltrin, se você viesse aqui hoje, faz mais, faz uns três anos que eu fui lá, falaram, se você viesse aqui hoje, você vai ver o que virou o Projac. Eu falei, mas o que virou? Foi um deserto, não tem mais gente trabalhando de tanta demissão que teve. Desde 2017, pra vocês terem uma ideia, foram demitidos, acho que mais de 5 mil, quase um pouco mais, nas afiliadas e na própria Globo, mais de 5 mil funcionários. Tinha 18 mil funcionários lá em 2017, hoje tem nem 13 mil. Cortaram tudo quando é vaga, né, só o núcleo de jornalismo, núcleo de atores, e aí começaram a juntar tudo, né, juntar departamento, demitir, acabaram com o departamento, acabaram, estão acabando com cenografia, acabaram com figurino, só tem lá umas pessoas pra cuidar, diminuiu a segurança, e esse cara falou pra mim que você anda por lá, é até assustador, né, ele até brincou, né, falou, parece aquelas bolas de pelo que andam lá, bola de feno no meio do deserto. Então, e a aposta mesmo é que o Globo, cedo ou tarde, vai acabar vendendo o Projac. Essa foto que vocês estão vendo aqui é do maior estudo que o Globo tem, chama SG, gastou uns 30 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, um absurdo, né, porque não existe mais necessidade, gente, de ter aquele elefante branco que virou o Projac. Você não precisa mais fazer casa, fazer quarteirão inteiro, eu lembro que eu fui na estreia de uma novela, acho que Bang Bang, gente, tinha um quarteirão, dois quarteirões de, imagina o quanto custava isso. Hoje você tem técnica digital, não precisa de nada disso. Então, cedo ou tarde, eu acho que a Globo vai fazer a mesma coisa que ela fez com todos os outros imóveis dela nos últimos 7, 8 anos. Vendeu as instalações que ela tinha aqui na Praça Marechal de Odoro, no Centro de São Paulo, ali perto da Barra Funda, vendeu toda a instalação dela aqui na Avenida Roberto Marinho, ali perto da Ponta Estalhada, venceu aquilo e aí realugou por 10 anos, vendeu as instalações lá no Jardim Botânico, né, históricas, e aí tem dois grupos aí de financiamento imobiliário, tipo aqueles fundos de rede de imobiliários, eles estão querendo comprar o Projac. A diferença é que eles não querem alugar para a Globo, eles querem comprar e a Globo vaza, mas aí vai ficar complicado. Mas cedo ou tarde, eu acho que vai acabar vendendo o Projac também, porque Netflix não tem estúdio, HBO não tem estúdio, Prime não tem estúdio, ninguém tem mais estúdio, não precisa mais disso. Se precisa, você vai lá e grava. Agora, a Globo está usando esse estúdio aí para alugar realmente, para a Netflix, para a Amazon, para todo mundo. Só que não vai bancar um negócio que tem 1,7 milhão de quilômetros quadrados. É milhão, tá? Até 1,99999 é sempre 1, é milhão. Só quando vai para dois que são milhões. Obrigado. 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 Obrigado.